Ó, gente, vê se vocês conseguem escutar esse som. Uma gata, fêmea, ó, no cio. Veio pra fazer a castração. Parece até que tá machucado, né? Mas não, é cio. E hoje em dia tá acontecendo muito o cio recorrente, né? As gatas aí, antigamente, o cio seria a cada quatro meses, que seria o normal, né? Entra no cio, passa quatro meses e depois que entra de novo. Mas hoje em dia a gente tá vendo muito aí o cio recorrente. E isso é devido ao fotoperíodo, né? A luminosidade que mudou muito aí, o clima nosso não é mais o mesmo. E também se tiver gato próximo, né? Então um gato estimula o outro gato ali, um fica miando, né? Um estimula o outro, né? No cio mais rápido. Então essa gata aqui, ó, ela tá entrando no cio, na verdade, a cada quinze dias. Então a doutora tava esperando passar o cio, né? Pra poder fazer a castração. Mas não dá uma semana, ela volta a entrar no cio de novo. Então a maioria dos gatos hoje, infelizmente, a gente acaba castrando no cio, né? No período, que mesmo no período que ela tá ciclando. Mas isso aí, ó, chamando o gato. Tem gente que traz, às vezes, achando que o gato tá doente, tá com dor. Porque eles deitam no chão, eles rebaixam, rolam e dão esses miadão aí, ó. Parece que tá com dor, ó. Mas não é. Chamando o gato. E aí? Quem já escutou um gato assim? Ó. Parece que tá sofrendo, né? Mas é o hormônio, né? Quem vai brigar contra o hormônio, né? Quem vai brigar contra o hormônio, né?